Música Yo, 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 vamos conversando mais uma quinta-feira Música Chegando na área, chega mais, tá começando Let it go Música 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 saiu do forno agora, né, Caião? Fala aí. Ah, só um zero, irmão. Pino dos Piros. Pino dos Piros. Aquele salvo maroto com o Hernandes que já tá na área. Já chegando aí, vai dar aquele salvo no chat. Pô, tá só começando. Pino dos Piros. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Você está ouvindo aí Off Plan Top The Bus Original mix Que vai sair aí Pela Frizon Entertainment E A galera que é do Onde Graves Tá ligado Da Frizon Só dá um look Na logo Lá vai Pra quem é dos Quem gosta da cor branca Gosta da Eita nóis Então Você sabe o que você está passando aí Toda quinta-feira Às 21h Tem aquela Live nossa Aqui ó Marca aí na agenda A gente toca o som Fala borracha Uma galera louca E pra quem quer Aí fazer parte da comunidade Exclusiva da Da Plus Beats Onde só tem Retardado Débil mental E gente louca Você bate nesse QR Code Aqui do lado Bate QR Code Lá vai ter o link Comunidade exclusiva Do WhatsApp Vários fritos e fritas Malucos Doidos Michael Michael Show do Amazedrap Great mix Thank you Thank you so much Bro O chat O chat não estava aparecendo para vocês aí Tem que avisa Tem que avisa Tem que avisa a nós Avisa a nós Avisa a nós Avisa a nós do som Se está com a qualidade Se está tudo bem Está ouvindo a nós É off plan Stop the bus É isso aí Guilhermão Toda quinta-feira 21 horas Ou 9 horas PM Então vamos por aqui Nossa loucura E a gente fala para a galera Compre um fardinho A breja gelada Uma BR frio Põe na geladeira Na quinta-feira de dia Deixa gelando Faz os peticos Os peticinhos O queijinho Salame A chave A patroa Joga lá Espalha os bagulhos Das mesas E curte É que assim Hoje nós estamos Sem álcool Porque quem viu A live lá A live Na tweet Do Dexera Depois galera Quem tiver aí Segue aí também Dá um sub lá Na tweet Do Dexera A galera Está fazendo live Neste momento A galera Pintou de lá Salve salve Mas a gente está Sem álcool Porque véi Sábado foi Vai eu nem sei Como a gente Voltou para casa O bagulho foi Silício Pilotex automático Olha o Voxicode Chegando Salve salve Irmão Aí vai ter novidade Do Voxicode É Não posso falar Caralho É quase Dei spoiler Não posso falar Não posso falar Mas vai ser da hora Salve salve Meu irmão Só que não conhece O Voxicode J Smith Segue eles Na rede social Daquele Fortaleza Que está sempre Com a gente Curtindo Faz uma sonzeira Blá 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 Vamos chegando Está começando E aquele salve Maroto para a galera Do grupo lá Do Unido's Underground Salve para a galera Chegando agora Com o Scott J Get down Get down Get down Get down Esse é um promo Que chegou do Scott J Para nós Não Saiu Acho que nem vai sair Tão cedo É uma música Fresquinha Novinha Do Scott J Chegando para vocês Exclusivitation Bagunça Retardadista Tem sempre Tem né Vox É nóis Que dron Get down 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 E aí Vai, vamos na brisa, ó. Um equinho, ó. Aumenta, aumenta, aumenta. Yee-haw! Se liga, vamos ver a galera aqui ó, é toda quinta-feira, 9 horas, é isso aí Guilherme, se encerra, vou começar, cola aí ó, se quiser também tá, pode chegar aqui, mas tamo aí ó, chega se não tiver na live, cola aí no estúdio que tamo tudo maluco aqui tio! Toda quinta-feira você também tá aí, se apresentar com a gente, salve salve, vocês são feras demais! Luloca, boa noite jovenes, beijo Luloca, Luloca mais especial, essa aí é a companheira das companheiras, desde o início conosco, tá no coração, seja bem vindo a mais uma quinta-feira Luloca, vamo que vamo! Tão perguntando, dando esquerda, vai ter macumba, tem que ter o... Tem macumba sim senhor! Tem macumba! Tão intermittido! Tão boa noite já! Tão boa noite já! Tão boa noite já! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Você já viu aquele ditado que quem nunca sambou, nunca tocou de verdade? Essa é a verba, crazy. E não esquece também, se você tá vendo aí a nossa live, não esquece de compartilhar, tira uma foto, marca no Instagram, marca pros beijos, fala assim, esses caras são retardados, nós somos mesmo. E nós é, olha lá, 10 caras, boa, seus miseráveis, miseráveis. A minha errada. Quem sabe faz ao vivo, né? Só toma uma minha errada. É, você faz a virada e esquece de subir o corte do low, burro, dá zero vulnerável. E você está ouvindo, Raco e Sonicraft, Madonna. Essa sonzeira vai sair, eu ver lá, Stash Cut. Quem não conhece, segue lá. Raco e Sonicraft. E toda a gente sabe, pra você que não sabe, está chegando agora, é novato na Multifazidade Live. Após a live, nós colocamos o tracklist, pra você conferir as músicas que a gente tocou nessa live. E se você gostou de alguma música, já sabe, segue o artista, fortalece, dá um follow, compartilha o material da galera, porque pra você não custa nada, mas pro artista vale muito. Já sabe, né? Já faz isso pra nós lá, pra dar aquela fortalecida. É nóis. E aí Aquele abraço especial pro Hernani, que está sofrendo sem internet em casa e está assistindo a live do celular. Um abraço, meu querido. E o João. Esse é campeão, esse tá no coração. I love you. Cadê o Leo, aquele viadinho? Foi dormir. Tenho certeza que ele foi dormir. Sem vergonha, safado. Encheu o cuchinho de brina de cachaça e foi dormir. Certido. Certido absoluto. E chegando agora com o Ten Bob. I'll be awesome. Shine. O solzeiro que está entrando agora vai sair pela Foxtrot Alfa Record. A Lulocca ri porque ela sabe que é verdade, né, Lulocca? Leo, deixa ele. E pra você que quer participar da nossa comunidade do Zap Zap, WhatsApp, aqui tem um QR Code aqui, ó. Eu nunca acerto esse bagulho. QR Code aqui, 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 aqui. QR Code aqui, ó. Tem todas as nossas redes sociais, nossos lançamentos, nosso podcast, tudo ali. E ali tem um link da comunidade do WhatsApp. Se você quiser trocar ideias durante a semana com a gente, falar sobre música, abobrinhas e dar risada, chega mais e você é sempre bem-vindo. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Isso! Feel your body! Expect mix! Milk body! Magical! Magical James! Magical James! Complicated! É Michael James! É o Michael Jameson! Au! Au! E se você tá aí vendo a nossa live e tá escutando só, fumou aquele, apertou a brava, tá daqueles dedos, pelo menos manda um salve aí pra gente saber que vocês estão online, que tem bastante gente em todas as minhas, mas alguns conversos hoje só fica ali, só na botuca, mas também há vários, um grande abraço pra todo mundo! Salve! Homem todo aqui, tá lá! Já vem de ver o Loca! O Loca Special! Tchau! 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 Fizinha! Gázaro! Cultura! Oh, my love, my linda, my amore. Chegou na área. Falou que tá milanesa. Vai botar. A laia curtiu o som enquanto toma aquela ducha. É isso que eu falei. Fiz cagada. Fiz cagada. Deu aquele pulinho de novo. Oh, meu Deus do céu. Primeiro foi a cagada do López. Agora foi a cagada de encostar no jog. Oh, mas é burro mesmo. Ele é burro demais. Faz sentido. É a falta do álcool. Tomando água só hoje é isso que dá. Chegando agora com Paco Paris e Danny T. Back to the Fast. Vai sair pela música Zona Digital. Menino hoje ele tá fartando a arco pro menino. O dedo dele tá duro. Quem gosta é ela aí. Mais uns joguem não. Momô, pose pro print. Tem que posar pro print. Pose pro print. Vai. Agora é, tipo. Foi? Tá bom. Posou pro print. Cara sexy. Ah, ah, moleque. Isso aí que é a cruze, 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 cruze. E pior que acho que elas nem conseguiram ver porque a câmera tava pro outro lugar. Foi? Não foi, viu? Exatamente. A câmera estava virada, tava pegando embaixo. Black na área, grande. Black na área, salve, salve, Black. Grande brother também, presente toda quinta-feira aí dando aquele salve. Taca fogo, menino. Para pro Black não ficar pulando aí que ele não tem que se recuperar pra poder jogar basquete com nós. Eu também não posso falar nada porque eu tô parecendo um robô aqui travado nas costas. É, tudo. Tá ficando velho aí, Black. Black. Tchau. Tchau. Ou 25 quilos acima do peso. Tchau. 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 Chegando agora com D&T, Paco Paris, Mia, The Origins Música que sai pela Clube Beats Records Música que sai pela Clube Beats Records Música 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 assiste, estamos aqui trazendo essa sonjeira pra você das novidades que tá acontecendo no mundo todo e dar uma enterrizada toda quinta-feira então você pode estar aqui conosco, é só ligar dar o play e bora vamos que vamos toda quinta-feira então as 21 horas tem live aí da Flux muita música, música do Monequeira galera louca, sempre presente não esquece de compartilhar com os amiguinhos e vamos que vamos sempre das 21 horas a 23 horas da noite, 23 Hello people, my friends, my fuck, my fuck Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 t Tinta-feira 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 Tinta-feira